Os alunos hoje já nasceram digitais e a escola não pode ficar fora disso. Nascemos aqui no Paraná há 126 anos, atendemos mais de 30 mil alunos, somos uma instituição sem fins lucrativos, de origem franciscana. Eu sempre digo, a única coisa que nós não mudamos foi a nossa essência da formação humana. Em 2017, nós começamos com a capacitação de todo o nosso corpo docente e o uso das ferramentas Google for Education em toda a relação aluno-professor. Nós utilizamos as ferramentas do Google através do Chromebook. No Google Classroom, nós já temos a integração tanto do Gmail quanto do Google Agenda e isso facilita o nosso controle de atividades, de trabalhos, de avaliações e de entregas também. E o aluno também pode entrar em contato com a gente de uma forma mais rápida e também segura. Hoje os nossos alunos podem utilizar um e-mail único sem relação com o ambiente externo. Isso é muito seguro porque nós conseguimos controlar o nosso ambiente. A gente tem hoje os dispositivos já sendo atualizados automaticamente. Esse gerenciamento fica muito mais fácil de ser realizado por toda a nossa equipe de TI. Isso traz uma administração centralizada, o que colabora bastante para que a gente possa ter o desenvolvimento das nossas atividades de forma muito mais fácil e muito mais ágil. Assim como os alunos participam do Google Classroom, os pais são inseridos como guardiões. Então eles conseguem acompanhar tudo o que é postado, tudo o que é inserido no Google Classroom e também eles recebem e-mails de resumo. Como o Google traz uma base integrada de informações, nós conseguimos personalizar os ambientes para os nossos alunos, seja da educação superior ou da educação básica. Dentro do nosso contrato, nós conseguimos ter a inclusão da tradução simultânea com o próprio Google Meet, quando a gente pode fazer a inclusão das legendas da tradução de vídeos ou simultâneos e etc. Hoje deixamos de utilizar softwares que fazem análise de plágio, substituindo esses softwares pelo relatório de originalidade. Isso nos traz uma redução de custos. Nós, como grupo educacional, não podemos perder a nossa essência, que é a formação humana e os nossos valores. Mas também não podemos deixar de estar inovando. E a nossa parceria com o Google for Education nos dá a segurança de enfrentar novos desafios.